Como foi o primeiro dia do Papa Francisco depois de eleito o novo líder da Igreja Católica? Quem nos conta diretamente do Vaticano é o repórter Ricardo Ferraz. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Poli. No seu primeiro dia de pontificado, o Papa Francisco participou de alguns compromissos que são quase que protocolares. Mas a maneira pela qual ele cumpriu a sua agenda já dá algumas indicações de certas mudanças que podem vir a ocorrer aqui no Vaticano, como mostra a reportagem. Aos poucos, os italianos vão tomando contato com o novo Papa, até então pouco conhecido por aqui. Foi uma surpresa. Pensei que estava entre o brasileiro e o italiano, diz esse argentino, que hoje desfilou com a camisa da seleção. Surpresos também ficaram os cardeais brasileiros que participaram do conclave. Dom Odilo Scherer, um dos cotados para a eleição, brincou com as especulações e cotações nas bancas de apostas. Cotações prévias foram todas para o espaço. Em tom mais sério, o cardeal arcebispo de São Paulo comentou como lidou com a possibilidade de ser o eleito. Ser eleito Papa não é uma honra, simplesmente como é calculado, não é um poder, não é um serviço. Pela manhã, o Papa Francisco cumpriu o seu primeiro compromisso como sumo pontífice. Visitou a capela de Santa Maria Maior, usando apenas a batina papal, sem a estola ou a mozeta, vestimentas exclusivas do Papa, rezou aos pés da santa e visitou o túmulo do Papa Paulo V. Em um sinal de simplicidade, o novo Papa dispensou o crucifixo de ouro, optando pela mesma peça de prata que usava como bispo. No final da tarde, o povo foi para a Praça São Pedro acompanhar pelos telões a primeira missa celebrada exclusivamente para os cardeais. O Papa utilizou uma parábola de São Francisco de Assis para pregar a unificação da igreja, um trecho da Bíblia bastante utilizado na época da quaresma, segundo o qual a renovação da igreja deve partir de dentro de cada fiel. Em italiano, falando de improviso de modo bastante descontraído, Francisco disse, é preciso caminhar, edificar e confessar. Não é uma coisa fácil. E afirmou que se não seguir os preceitos de Cristo, a igreja corre o risco de se tornar uma ONG piedosa. Sem rodeios, deu uma mensagem direta para os católicos. Quem não se confessa a Jesus Cristo, prega ao diabo. Sinais de que o mundo ainda pode se surpreender bastante com o novo comandante da Barca de Pedro. Algumas histórias que foram narradas pelo padre Federico Lombardi, o porta-voz do Vaticano, ilustram bem o que significa ter um papo adiante da igreja católica que adotou o nome de Francisco. Ontem, depois de ter sido nomeado, ele brindou com champanhe junto aos cardeais e disse para eles que Deus os perdoem pelo que vocês acabaram de fazer. Arrancou o riso gerais. Depois, na hora de ir embora para a casa de Santa Marta, ele fez questão de acompanhar os cardeais no ônibus, dispensando o veículo oficial do Vaticano, que é um carro luxuoso com a placa Vaticano I, exclusivamente direcionado para o Papa. E hoje pela manhã, depois de deixar a igreja de Santa Maria Maior, o Papa precisou passar no hotel onde ele havia deixado suas roupas, o que indica que, inclusive para ele, sua eleição foi uma surpresa. E ele fez questão, Poli, de pagar a conta para dar um bom exemplo. São mudanças, por enquanto, no comportamento do Papa, mas que todos esperam se reflitam também dentro de todas as esferas da igreja. Afinal de contas, foi para isso que o cardeal Bergoglio, agora Papa Francisco, foi eleito. Do Vaticano, Ricardo Ferraz e Alexandro Fortes, para o Jornal da Cultura. A Marília Assef está acrescentando aqui que o crucifixo do Papa não é de prata, é de... É do quê? É de platina? É de aço. É de aço. Bom, tirando esse detalhe, Vladimir, que explicações esse Papa deve aí para a sociedade depois que a biografia dele foi remexida e mexida, principalmente com relação à atuação dele no período da ditadura na Argentina? Olha, eu não gostaria de falar muito sobre essa questão do Papa, porque eu respeito a religião de todos, eu não sou católico e eu teria muitas reservas a respeito desse senhor. Agora, o que eu acho é o seguinte, bem, trata-se de alguém que tem uma relação bastante opaca com a ditadura militar argentina, que se é conhecido de todos os argentinos, isso fez, inclusive, com que vários argentinos demonstrassem a sua insatisfação com a escolha. É alguém que tem uma intervenção política muito forte, ele já discutiu com os Kirchner, já fez homilhas contra o Chávez e coisas desse tipo. Quer dizer, me parece que há questões aí a serem pensadas, quer dizer, que é um perfil que é um perfil extremamente conservador, certo? Quer dizer, no momento em que a igreja falava que queria se modernizar, queria se renovar, quer dizer, é muito engraçada essa renovação por um conservadorismo ainda mais acervo. Agora, os argentinos, eles têm uma autoestima tão, tão em alta que é até bonito de ver, vai, porque assim, não é, é verdade, os brasileiros, qualquer coisa que vem do estrangeiro, todo mundo acha o máximo, não sei o quê, eles têm, assim, uma tranquilidade, um amor. Uma leveza, né? É, mas ele já tem Deus, desculpa. Pô, mas se o Papa... Não, hoje eu ouvi uma ótima de um argentino, que virou e falou assim, imagina, estão falando que o Papa é latino-americano, imagina que é latino-americano, desde quando a Argentina faz parte da Latino-América, a Argentina é Europa. Ah, sim. Entendeu? Sim, o Julio Cortázar, né, dizia que Buenos Aires era a última cidade europeia ainda viva, sempre dentro daquela perspectiva do ego argentino, que é sempre muito grande. É, então, é disso que eu falo, eles têm, assim, uma... Mas é interessante que eles tenham... Mesmo quando é Papa, vocês arrumam já de falar mal de argentino, né? Não, é! Ontem o Jô Soares dizia assim, é bom para os argentinos ficarem caros, porque o Papa era argentino, mas Deus é brasileiro, né? A nossa altura já mudou, Deus já mudou, o seu passaporte. Mas é muito surpreendente, como dizia o Vladimir, que com toda essa preocupação nesse momento da Igreja Católica, com toda a preocupação que o Papa Bento XVI deixou sobre o futuro, sobre as questões, tem entrado um Papa cujo passado é tão obscuro, um Papa que a gente sabe, um religioso que a gente sabe, flertou com a ditadura, flertou com a violação dos direitos humanos, quer dizer, pelo menos há uma névoa sobre esse passado. Então, talvez não fosse a pessoa indicada, talvez nesse momento se devesse mesmo buscar algo novo e alguém com uma reputação muito mais sólida. Daí a surpresa, né, da comitiva brasileira que lá disse, olha, nem esperávamos, né? Não, porque é importante lembrar só uma coisa que, por exemplo, no Brasil, boa parte da Igreja Católica teve uma atuação exemplar e bastante corajosa em relação à ditadura militar. Dom Paulo de Averestuários e vários outros que lutaram claramente contra a ditadura. Não aconteceu na Igreja Católica Argentina, foi muito, muito unida com a ditadura. Foi um sorteio ruim, porque podia ter caído no Rio Grande do Sul, nós podíamos ter um Papa Gaújo. Bom, gente, o fato é o seguinte, no futebol a gente não pode falar mal dos argentinos. Agora já do Papa, pelo menos lava aqui a nossa alma. A China, gigante asiática, está de presidente novo. Engenheiro químico Xi Jinping, de 59 anos, assume o comando da segunda maior economia do mundo. Xi Jinping também foi eleito para chefiar a Comissão Militar. A nomeação encerra o processo de transição de poder que começou em novembro do ano passado. Na época, Xi Jinping destacou como uma das prioridades a luta contra a corrupção, que vem manchando a imagem do Partido Comunista e ameaçando o regime. Ano passado, o promissor político Bo Xilai foi acusado de negócios ilícitos e de cumplicidade em assassinato. Denúncias de fortunas secretas também vieram à tona, envolvendo nomes do governo, como Wen Jiabao, que deixou hoje de ser premier. Xi Jinping, filho de um revolucionário seguidor de Mao Tse-tung, também prometeu dar continuidade ao processo de reformas. Em dezembro, o país acelerou a abertura econômica. Para atrair mais turistas, isentou de vistos visitantes que ficam até três dias. A China enfrenta desaceleração, reflexo da crise do euro. O PIB do ano passado fechou em 7,8%. O país mais populoso do mundo possui uma das maiores desigualdades sociais. 150 milhões de pessoas estão na linha da pobreza. 15% são analfabetos. A China é aliada de países em conflito, como a Síria, e também é tolerante com a Coreia do Norte, ditadura que vem realizando testes nucleares e colocando em risco a segurança da Ásia. A segunda maior economia do mundo é hoje a principal parceira comercial do Brasil. Ela importa petróleo, minério de ferro, soja, carne suína, cobre e outros produtos brasileiros. E a gente pode esperar alguma novidade dessa nova liderança, Marçal? Então, ainda é um pouco cedo, a tendência que se diz é que não haverá mudança, porque entre governo e sai governo, o partido é o mesmo, a linha de pensamento é a mesma. Mas dessa vez, talvez, a gente deveria se esperar um pouco para tirar conclusões. É provável que a Coreia do Norte veja modificações no que diz respeito a... Vai ser com a Coreia do Norte que nós vamos ver as primeiras modificações da nova política chinesa. Veja a seguir, índice de desenvolvimento humano do Brasil fica abaixo da média da América Latina. E ainda, 28% das meninas sul-africanas em idade escolar estão infectadas com o vírus da AIDS. E ainda, 28% das meninas sul-africanas em idade escolar estão infectadas com o vírus da AIDS. E ainda, 28% das meninas sul-africanas em idade escolar estão infectadas com o vírus da AIDS. E ainda, 28% das meninas sul-africanas em idade escolar estão infectadas com o vírus da AIDS. E ainda, 28% das meninas sul-africanas em idade escolar estão infectadas com o vírus da AIDS. E ainda, 28% das meninas sul-africanas em idade escolar estão infectadas com o vírus da AIDS. Obrigado.